O casal seguia em uma motocicleta e, de acordo com testemunhas, o condutor teria reduzido a velocidade. O Audi, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu a moto. As duas vítimas ficaram caídas no chão. O motorista não prestou socorro, fugiu e, estranhamente, abandonou o veículo no local. Um amigo do TN registrou toda a cena. Um grave acidente envolvendo dois motociclistas aqui na Avenida Norte-Sul. Infelizmente, o condutor do veículo evadiu-se do local, abandonando ali o veículo. A moto continua jogada no chão e os pacientes aqui aguardando a chegada da ambulância. Essa aqui é a Norte-Sul, chegando em Vitória. As vítimas foram resgatadas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. Horas depois da batida, o motorista que causou a batida ainda não tinha sido encontrado e o Audi permanecia na rodovia.